Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Código Seguro. Desculpa o atraso, o vídeo saiu correndo, tá uma correria lascada aqui em casa, na minha vida, enfim. Vem, que Código Seguro começa agora. Bom, como vocês já viram a tela aí, ó, eu vou até aumentar minha cara aqui, pra vocês verem que eu tô bem. Mas, como vocês estão vendo aí na tela já, eu tô com um projeto bacana aqui, eu tô com um projeto bacana não, pra vocês, que é o Kix, deixa eu só tirar isso aqui da minha tela, aqui ó, o Kix, né, o que que é o Kix? It's an upper source solution for static code analysis over industry for circular blablabla as a code. Basicamente, é uma ferramenta open source aí da Checkmarx, né, uma ferramenta muito bacana, que visa aí fazer a análise estática de código de infraestrutura. Lembra que aqui no canal eu fiz um vídeo sobre IAC, dá uma olhada aqui em cima, ó, sobre aqui ou aqui, enfim. Dá uma olhada nesse vídeo, eu explico o que que é IAC, infrastructure as a code, e agora eu trouxe essa solução da Checkmarx, é uma solução nova, open source, free, gratuito, na faixa, no Vasco, você pode baixar, usar, é, rapidinho. Eu vou mostrar aqui o repositório, falar um pouquinho da ferramenta, mas não vou fazer exemplo hoje, vou deixar fazer numa live na semana que vem ou numa outra aí, pra gente ver funcionando na prática, tá? Mas basicamente é uma ferramenta que vai olhar ali pra tua receita Ansible, pra tua receita ali de sobre infraestrutura, e ele vai fazer uma análise estática de falar o que que é vulnerabilidade, né? O que que pode estar de errado com aquele código que tá subindo a sua infraestrutura, seja a sua infra de produção, seja a sua infra de teste, desenvolvimento, enfim, tá? Então navegando aqui pelo site, ó, como vocês podem ver, é um site bem simples, ó, kicks.io. Cuidado que não é kicks de chute, tá? Não é kick de chutar, é um kicks diferente. Então é kics.io, né, o site aqui. E caindo no site, você tem aqui basicamente a descrição do que ele faz. Se você descer aqui um pouquinho, ele fala pra você, ó, as plataformas que ele suporta. Então basicamente, Terraform, Kubernetes, Docker, AWS CloudFormation e Ansible, né? Então praticamente, só de você pegar o Ansible e Terraform, você tá cobrindo aí praticamente, sei lá, 70% de todos os IACs que a galera tem feito por aí, né? Aí se você for olhar pra cada um específico, tem o CloudFormation, acho que lá no Google e no Edge, cada um tem o seu, enfim, e também tem a parte de Kubernetes e Docker, tá? Ele até mostra aqui, ó, over thousand queries are available. Então mais de mil queries estão disponíveis. O que são essas queries? Basicamente são as buscas por vulnerabilidades nesse tipo de código. Nossa, Cássio, o que é uma vulnerabilidade no Ansible, por exemplo? Então imagina que você tem uma receita Ansible, um CloudFormation da vida, que você sobe uma máquina com a porta 22 aberta pra internet. Isso é uma vulnerabilidade. Algumas portas, por exemplo, abertas pra internet, né, a regra NN, a famosa regra Calcinha, NN, ou regra Cachorrinho, au-au. Então essas regras são consideradas vulnerabilidades, vão trazer risco pra sua infraestrutura. Então quando você rola um Kicks, ele vai te dar esses outputs, essas vulnerabilidades no seu arquivo de subir infraestrutura, tá? Então as plataformas suportadas aqui. Mais embaixo ele fala um pouquinho no detalhe, né, ele é completo, ele busca as vulnerabilidades de segurança e compliance nesse tipo de estrutura, nesse tipo de código. Open Source, gratuito, extensível. Então com o Kicks você pode rodar ele localmente na sua máquina, você é um cara lá de infra que tá subindo o seu código, ou mesmo um dev, um full stack, não importa. Se você tá subindo o seu código, você roda ele localmente, a DRock na sua máquina. Você pode integrar ele lá no seu GitLab, lá no seu Jank, integrar ele no seu CI, no seu CD, por exemplo, tá? Então é possível fazer isso. Tem toda uma documentação muito bacana aqui dele. E por último, ele fala pra você contribuir no projeto, né? Você pode bater o papo aqui no Gitter com a galera, ou contribuir lá no GitHub, tá? Clicando lá no link do GitHub, que tá aqui em cima, a gente vê pro repositório, que é o repositório oficial da Checkmarks, que tem vários projetos Open Source legais, e o repositório do Kicks, como vocês podem ver. Dá uma olhada aqui, ó. O último commit foi 5 dias atrás, né? Então você vê que o projeto é novo, ele é recente, e tá sendo bem atualizado aí, bem utilizado, tá? Deixa eu vir pra página inicial aqui, na verdade. Aqui, ó. Página do Kicks, inicial. Ele traz aqui alguns detalhes, ó. As plataformas suportadas, como começar, né? First, see how to install and get Kicks running. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês já. Explorar os resultados, o formato. Basicamente, ele gosta de um JSON local ali pra você, ou lá na sua integração também, você pode quebrar o seu build, por exemplo. Você vai rodar um pipeline lá no seu Jinx, pra subir sua estrutura automática, você pode rodar o Kicks e mandar quebrar o pipeline, caso tenha vulnerabilidade, cara. Isso é fantástico. Isso é fantástico, tá? O poder disso aqui é muito bom. Eu vou mostrar isso numa live, tá? O vídeo de hoje é só pra dar aquela apresentada pra vocês, tá? E aqui, como ele funciona? Basicamente, ele busca, ele olha o seu código, roda a query de pesquisa em cima do código e traz as vulnerabilidades num formato ali pra vocês, tá bom? Entrando aqui, ó, no installation, basicamente tem dois formatos. O primeiro é docker, e o segundo abaixando o código e compilando os binários e tudo mais, tá? Mas com o docker, a gente vai fazer isso depois numa live, tá? Com o docker, dá uma olhada, ó. Docker Pool Check Marks Kicks Latest, pra ele baixar a última imagem disponível lá do docker. E aí depois você tem o docker run menos v pra ele executar. Passa o caminho da pasta que tem os arquivos que você quer escanear. Ele identifica automaticamente se é Ansible, se é CloudFormation, em Terraform, etc. Aqui o nome da imagem que a gente quer rodar. O parâmetro scan menos p no path e o tipo do formato de saída que a gente quer. Então, basicamente, esse comando, você tem o Kicks baixado e executando a DROC na sua máquina, beleza? A gente se vê na semana que vem, eu vou ver se eu faço uma demo, uma live disso daqui, enfim. A ideia era mostrar um pouquinho pra vocês hoje uma ferramenta muito bacana, praticamente aí suprindo uma grande necessidade, uma grande demanda do mercado, que é IAC, ferramentas de segurança pra infrastructure as a code. Beleza? Eu sou o Cássio Pereira, esse é o Código Seguro, vídeo correndo, é isso que importa a qualidade e o conteúdo. Tamo junto, valeu!